Banco de Horas, o que mudou aí essencialmente? Nós tínhamos o Banco de Horas, continuamos tendo, podendo ser estabelecido por um ano através de convenção coletiva. A novidade, se sabe o Banco de Horas, é uma coisa muito utilizada. Nós redigimos aqui a primeira cláusula de Banco de Horas, eu acho que a Federação do Comércio, em 2001, acho que antes disso, em 1999, nós redigimos uma cláusula, inserimos essa cláusula, consta da convenção até hoje, e vem auxiliando muito as empresas. Hoje ninguém quer abrir mais mão da cláusula do Banco de Horas, pelo contrário, aqueles que não têm, têm até dificuldade, porque os empregados descobriram isso muito rápido, não é uma coisa que eles ficam muito satisfeitos, muito à vontade. as redes, principalmente as lojas de rede, lojas que têm muitos empregados. E o TST interpretou essa matéria através da súmula 85, no seu item 5, dispondo que o regime compensatório na modalidade Banco de Horas somente poderia ser instituído por negociação coletiva. Então, o que a nova lei trouxe? Ela mantém a possibilidade de pactuação do Banco de Horas anual, através de convenção coletiva, mas acrescenta expressamente a possibilidade de você fazer o acordo, através de acordo individual, desde que o prazo seja de seis meses. Então, essa é a única diferença. Você não pode pactuar através de convenção por seis meses, esse acordo individual. e nem individual por um ano. Isso depende da participação do sindicato. No mais, ela prevê expressamente que a prestação das horas extras habituais não descaracteriza o Banco de Horas.